Olá, que bom ter você aqui no nosso canal. Fazer aquele delicioso café da tarde aquece a alma, né? É o momento do dia que faz a gente relaxar, aliviar as tensões. Neste vídeo, eu vou te mostrar receitas bem fáceis para você montar aquela mesa acolhedora de café da tarde. O café com uma misturinha bem simples, mas que torna ele ainda mais especial. Um bolo de chocolate e pães de batata doce. Para o bolo de chocolate, vamos precisar de 200 ml de leite de coco, 3 ovos, 1 xícara de açúcar mascavo, 1 xícara de azeite de oliva, misture, 1 xícara e meia de farinha de trigo, 1 xícara de cacau em pó, 1 colher de sopa de canela em pó, 1 colher de sopa de fermento químico, misture bem até ficar uma mistura homogênea. Leve a uma forma untada e enfarinhada ao forno a 180 graus por 35 minutos. Bolo pronto, agora vamos preparar uma caldinha para complementar. 200 ml de leite quente, aqui eu estou usando o leite de castanhas, 200 gramas de chocolate em barra meio amargo. Misture até o chocolate derreter por completo e ficar essa calda bem brilhosa. Deixe esfriar um pouco e depois jogue por cima do bolo. Vamos agora fazer o pão de batata doce, 2 ovos, 1 xícara de batata doce cozida, bem amassada, 1 xícara de farinha de aveia, 1 colher de chá de sal, 3 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 colher de chá de cúrcuma, misture, 1 colher de sopa de fermento químico e volte a misturar delicadamente. A massa fica assim pesada e você já pode modelar da maneira que você preferir. Jogue um pouco de orégano por cima na finalização e leve ao forno a 180 graus por 40 minutos. Prontinho, os pãezinhos ficam assim. Essa receita é rápida de fazer e fica muito gostosa. E agora o café. Prepare o café normalmente e coloque na garrafa térmica. Na hora de colocar na caneca pra tomar, adicione um pouco de leite de amêndoas, ou leite de sua preferência, um pedacinho de rapadura e meia colher de chá de canela em pó. Essa mistura fica ótima e combina muito bem com as outras receitas. E aí, gostou das receitas? Ficou com vontade de fazer um café da tarde caprichado aí na sua casa? Conta aqui nos comentários qual dessas receitas você faria. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se gostou das dicas, clique em gostei. Se inscreve aqui no canal da Sanremo pra acompanhar vídeos novos, pra acompanhar mais dicas. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.